A agulha de bebê A agulha de bebê Porque a minha veia Ela é muito fininha Corrindo Oi gente, acabei de estirar sangue Né amor? Quase desmaiei E a menina era muito Minha fã, enfermeira E ela é uma fofa Gente, ela colocou a agulha Gente, eu tenho uma novidade maravilhosa Para vocês Eu não estava sabendo criar o grupo E aí, quem criou o grupo? Criamos Para vocês O grupo já está criado E eu vou divulgá-lo aqui Para vocês, tá? E aí eu vou Vai ter pessoas aí me ajudando Não é o nome mesmo do grupo? Eu não vou embora Beijo Aí a gente está aqui Passeando e tal A gente para para comer o que? Um pastel Com caldo de cana Olha o meu pastel ali Olha Desculpa a minha nutricionista Renata Sei que eu estou no projeto Fitness legal Pra caramba Muita coisa evoluiu Mas eu vou ter que trair você hoje Com caldo de cana e o pastel A Nádia não está aqui não Mentira, ela está ali Mas eu não vou deixar ela comer não Gente, eu concordo plenamente Que o povo lá na sala do Power Está querendo dormir E os idiotas lá não deixam As pessoas dormirem e descansarem Porque fica pulando E berrando Olha, sinceramente É muita falta de senso, sabe? Olha, sou top observando Gente, aqui fora Quem é quem aí? Ó, 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 ó Não, 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 não E aí